Bom dia, boa tarde, boa noite. Irmão, é o seguinte, eu adaptei o parafuso aqui, mas o meu gênero está aqui, mas eu, aqui ó, entendeu? Eu comi a rosca aqui, aqui é de uma porca de roda de carro, de corcel véio, mais antiga é melhor. Essas horas, nova não aguenta não, tem que ser antiga, mas de ferro véio, ele me deu uma porca de apertar a porta, a roda do carro. Ele vai lá e tem um bocado lá, você compra aí, o que você quiser, três, quatro, vinte, não sei quanto. Então eu peguei um aqui, botei aqui, ó, na marreta dinâmica, aqui é a marreta dinâmica. Soldou até minha marreta, não é possível, não, acho que não. Aqui, ó, aí ele pega aqui, ó, encaixou aqui, pronto. Soldei aqui, apareceu com o que? Com eletrodo, ó. Coragem, né? Ó, eletrodo, tanque de moto, não se faz isso não, mas eu fiz aqui, ó. Soldei, vou mostrar agora a você, bota aqui, meu gente. Vamos botar aqui, vamos puxar esse amassado. Esse amassado aqui, vá, puxa. É reto, assim reto, véio. Vai lá. Segura aqui. É. Pera aí. Vá. Fazendo reto, se não for reto, sai a solda e não unir a massa. Tira um pouquinho, tira um pouquinho aí agora aí, quero ver. Vai tirar, tira. É, né? Não, não é para tirar o negócio, não, é para tirar isso aqui, véio. Aí. Aí, levantou a solda aqui já. Ela levantou a solda. Ele empenou para lá, mas está seguro, entendeu? Mas eu vou pontear lá de...